MÚSICA Fumei até ficar chapado e ver os meus olhos vermelhos Fumei porque fui convidado, fumei o vaciado inteiro Se fumo, já tô todoado, eu caio e vou pro banheiro Eu vejo meu rosto inchado e meu corpo inteiro tremendo O corpo tem gosto demais, ele tem que ser mais barato O corpo pra ficar mais contente, ele vem direto na mente O corpo, o corpo, o corpo, quem tava e eu caio O dia fui machapado, fumei o dia inteiro Me daram pra tomar cuidado, nem vi e já fui pro banheiro Meu Deus, foi tão grande o calo, nem dá para colocar o gelo Eu fumo e sou todo ardo, que jeito, não tem mais conserto O corpo tem gosto animado, ele tem que ser mais barato Eu fumo pra ficar mais contente, ele vem direto na mente E vou, 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 me chapa e caio E vou, 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 vai empezar Sous-titrage Société Radio-Canada